Música Ladies and gentlemen, I present to a new style of music And inovative style to the music market Quer parar, quer parar, quer parar Quer parar, quer parar, quer parar Quer parar A carreta dos moleque, quer parar De fumaça sobe e desce Nem nada contra, também nada a pavor Ninguém tem culpa se os peixes incomodou Quer parar, quer parar, quer parar, quer parar não Quer parar, quer parar, quer parar Bico do tela, as delas movimentação Grava incomoda, liga vinho, 9 e 0 irmão Os putina invejoso sempre tem na night Os olho gordo, eu receito, só colhi no light É desse jeito, os carro louco, sobe e desce o morro Obala 4 sem suspeita e ritmo febroso Gravei, gravei É de lei Perco a audição, mas não abaixo o CD play Alta expectativa pra chegar a sexta Rap é a trilha sonora dos meus caras pretas Polícia para, quer guichar Incomoda até umas horas, mas eu não tenho culpa se roubaram minhas moras Faço mal a ninguém, me ganho, é bem de lombri Mato